O que é que há com o Neymar? Tá offline, não quem liga o wi-fi Que saudade daquele Neymarzinho Dos cabelinhos de brado Cadê o menino Ney? Pra onde foi, aos adi? Eu não sei, que saudade daquele Neymarzinho Aquele Neymarzinho, grilo Neymarzinho sonhador Quem aí que não se lembra? Tá liberto e dá tcham-tcham Já cantei Neymar é fera Sei que você cantou também Quando tinha o MSN Tudo era bom de ver As tretinhas de escola E o ET sem se envolver Tempo que não volta mais Tempo de um outro Ne Zero por cento satanás Cheio de raça pra ser O que é que há com o Neymar? Cadê aquele Neymito no gás? Que saudade daquele Neymarzinho Com sede de maluno Cadê o menino Ney? Passa do ganso e do galvo Mas também que saudade daquele Neymarzinho De ele nem mais em grilo Nem mais em sonhador Quem aí que não se lembra? Das dancinha e do Etoys Das faixinha na cabeça E do Ney soltando a voz Sabe aquele Ney resenha Que dançava tchutchá-tchá Falta um ano pra copa Será que dá pra ele voltar? Ney Volte a sorrir Neymar Volte a ser menino Ney Se o Ney monstro retornar Tu ainda pode ser O que é que há com o Neymar? Classe não falta Mas pode faltar um moicano Nesse teu cabelinho Ajeita aí por favor Cadê o menino Ney? Que não deu bom Tal do adulto Ney Que saudade daquele Neymarzinho Ele nem mais em grilo Nem mais em sonhador Nem mais em volta Nem mais em sonhador